Pegamos outro! Seguido, se-guido E fala galera do Youtube, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje a gente vai jogar Super Golf Drive Então, simbora lá pro vídeo Super Golf Drive já tá carregando, boa, carregou Bora escolher uma betzinha aqui, turma Bora mais uma vez começar com a betzinha um pouco baixa E a gente vai subindo conforme o jogo for pagando E aproveita turma, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Bora bater 2k de inscritos Dá aquela moral aí Bora fazer parte Boatos que quem se inscreve no canal forra todo dia Então Eu não arriscaria, eu já se inscrevi e deixava até o like Só pra garantir Bora lá Super Golf Drive aqui pra vocês E coisa que a gente pode trocar de slot também Se ele não tiver pagando Caraca, conexão top Conectar Bora ver Azinho Boa, pena que não passou pro outro lado lá Esse 10 aqui atrapalhou Tem que ser um A Dois scatter Provavelmente é 4 É 4 Faz tempo que eu não jogo esse slot Eu acho Não me lembro de ter jogado ele não Comenta aqui embaixo se alguém tem jogado Se vocês tem forrado Comenta aí Que eu quero saber Bora lá Golf Drive É um bom slot Eu gosto bastante dele É um dos meus preferidos Mas eu gosto Qual o slot preferido de vocês Comenta aqui embaixo Acho que o meu slot preferido é talvez Supermarket Não sei Tem que pensar Olha o scatter aí Supermarket E o Mafia May Esses dois são excelentes pra mim Não conectou Achei que a gente vai dar uma subida nessa bet Ó Bora dar 10 girinhos aqui Com essa bet A gente aumenta 5 6 7 8 E olha o que conecta K Luva Melhor ainda A luva paga mais Toma conexão 30 Pila Boa Acho que já foi uns 10 giros aqui Bora pra 240 Tirar do turbo Bora Bora Supergolf Aqueles lotes do futebol Também Não sei o que Strike É bem parecido com esse Parece que é só trocar o golf Pelo futebol E boa Carrinho 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 Paga legão 38 Pila Caraca Tô Tô Mas nem transforma Boa aqui Nossa Se vi esse carrinho De novo Bora Viu o carrinho Jota O queijo Jota Não paga nada Tá bom né Melhor que nada Olha o scatter aí Precisamos de 4 scatters Para pegar o bônus É bastante É bastante Até agora Não ameaçou De uma vez Bora lá Supergolf Faz a boa Faz a boa Muito legal Muito legal hein Vamos ver o que que vem aí Jota de novo Tá bom 10 pil Tá vindo 2 scatters só hein Que da hora Não vai transformar Precisa de 3 Para eu transformar Dessas menininhas aqui Quando vem 3 ou mais Aí ela se transforma Agora vai se transformar Tem 4 Viu o carrinho Viu o carrinho Viu o carrinho Viu o carrinho Que 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 2 Bora Supergolf Faz a boa Eu acho que a gente vai ter que subir a bet Mais um pouquinho Agora lá Subir mais um pouco Já vamos para 3 É Bora para 3 e 20 De uma vez Viu o carrinho Viu o carrinho Ali em cima Caraca Essa conexão Não conecta Se bem que eu acho que nem dá É tipo eu tava Não dá pra conectar aqui não Qualquer coisa que viesse não conectava Olha o scatter brotando de cantinho Só vem 2 É galera Supergolf drive Tá segurando A gente vai conseguir ainda pegar um bônus aqui Alguma coisa Se pá A gente troca também Deslote Casinho Só 2 Não se transforma E aí E aí E aí E aí E aí bora jogo é meio fraco de conexão agora carrinho bora nossa luva tem que pagar bem né ruim não tem esse bonezinho 3x Boa, vai transformar Vem a bolinha Que isso J, J, J Agora veio o J Ah, então Letra A, que vai pegar isso tudo Caraca, jogo Hoje o Super Golf Drive Não dá pra brincadeira Vem essa menininha Bora Vem ela, vem ela A luva agora, né Não é possível Tem que vir essa É, sai quantão pelo menos Mas pagou 18 Caraca Agora tem que vir ela Esse jogo gosta desse J Caraca Três Scatter Vai que vai vir Vai vir Ah Ah, mas Bora ver o que vem J, só tem um J É galera É melhor a gente trocar É melhor a gente trocar De slot Super Golf Drive Não quer fazer a boa Hoje Hoje só mais um e finalmente começou a ameaça esse bônus. Bora, jogo. Lança. Bora. Caraca. Bora trocar de slot, Trivar. Procurar outra, hein. Já que o Super Golf Drive não quis fazer a boa, bora ver se o Wild Rast Cash Out faz, hein. Esse slot é interessante, Trivar. O que já for rolê? Meta aqui embaixo, quero saber, hein. Pera aí, já começamos bem. Já começamos bem. Dome Wild. Caraca, já apagou 15 pílios, hein. Esse é um bom slot, Trivar. Alguém já for rolê nele. Acho que eu forrei uma vez no lançamento, hein. No lançamento, já voltei a botar a bet aqui em 13 e 20. Esse é um bom slot. Vamos ver se ela conecta, né. Não, a gente volta. Precisamos de 3. Bora, jogo. Bora, jogo. Lança. Faz a braba. Ainda tem chance. Bora, bora. Tá passando uns scatters ali lentinho. A última chance. Bora, jogo. A gente não sabe se eu olho pra baixo ou pra cima desse lote aqui, né, louco. O importante é apagar. Bora ver se ele chega lá em cima, hein. Ah, já parou. Boa, já vai virar o Wild de tudo isso aqui. Maravilha. Alectou legal de novo. Vai virar o Wild. Olha isso, turma. Tá conectando bem esse, hein. 43 filas. Lembrando, turma, a plataforma que eu tô jogando tá aí no comentário fixado pra quem quiser chegar junto. É a primeira do botão verde. E pra dar aquela moral pro canal, utiliza o código SLOTPLAY. 64. Será que a gente pega o bônus? Faz tempo que eu não vejo o bônus desse slot. Aliás, faz muito tempo que eu nem jogo ele. Tomar, hein. Alguém tem jogado esse slot? Caraca, eu tô de chubarrinha de ouro. Eu não conecto. Bora. Ah, qual foi? Boa, chegamos aqui, hein. Vamos ver se conecta. Boa, conectou legal. Como é que tá mais? Maravilha. Vai virar tudo o Wild aqui. Boa. Ele veio pro lugar bom. Conecta. Boa. De novo vai virar o Wild. Caraca, turma. Aqui tá tendo potencial, hein. Ah, ele pulou lá pro final. Lazarento. Deve ter pulado aqui. Eu ia pegar aqueles Wild ali. Caraca. Mas tá bom. Quarentão. Quarentão tá ótimo. Tá devolvendo o que o Super Golf Drive levou, hein. Bora lá, slot. Quero mais. Quero mais. Conectou que boa. Virar o Wild. Conectou bem. E dá pra pegar mais dois Scatter ali, tranquilo. Tanto de vezes que tá conectando, ó. Custanada aparecer mais um, hein. Nossa, tá longe. Manjão. Se ele chegar aqui embaixo. E tem multiplicador aqui em cima também, ó. Vai até 5x. Fica meio escondido. A gente nem vê que tem multiplicador. Mas tá ali em cima. Um, dois, três e cinco. É bom. Olha aí. Conexão massa. Bora, conecta. Bora, jogo. Lança um bônusinho. Caraca, conectou lindo agora. O tanto de diamante que a gente pegou. Boa. Vai pegar mais aqui. Continua, jogo. Conecta mais. Mais grande. Ganho quanto? 65 pila. Boa. É isso aí. É isso aí. Faz a boa pra nós. Tá meio difícil pegar bônus hoje, hein. Super Golf Drive não quer se liberar. Esse aqui também não quer. Mas pelo menos esse aqui tá pagando, né. Super Golf Drive já não tá lá. Mas tá bem complicado liberar bônus. Olha aí. Dois. Visão. 22 pila. 2x24 Olha o scatter Desceu aqui embaixo Dois Mais perto que a gente chegou do bônus Foi agora Caraca Três Finalmente esse bônus brotou Finalmente 8 rodadas grátis Será que ele vai fazer a boa? Tem que fazer Bora lá joguinho O multiplicador vai até 10x Vai virar o disão Para o jogo Caraca não conectou Ah tá de sacanagem O Woody não vai se mexer não? Ah é só se mexe quando conecta Caraca Passou várias giradas ali E ele ficou no lugar Parecendo que hoje a maré não tapa peixe não Ele pula lá para o final Podia vir aqui Qual foi o jogo? Conectou Conecta de novo Opa mais um giro ali Mais um giro Vê se salva Caraca não tá conectando Turma olha isso Baita sacanagem 38 pila É galera Pegamos outro Seguido Seguido Um bônus Seguido Aqui No Wild Heist Que é shout Bora ver se esse pague Aquele outro foi muito frustrado Até o jogo ficou com pena E lançou outro Olha isso Ele tinha que vir aqui para baixo Tá Lá em cima Tem 10x ali Nossa Se ele vem aqui Caraca Dá para ter pague Um imundo Turma Se ele vem aqui Para conectar Mas tá bom Tá melhor do que o outro Bem melhor Mais um giro Lá no finalzinho Lá no finalzinho Que isso que eu te conecto Ah mas conectou Boa Caraca mais duas Mais dois giros Esse tá até bom Esse tá até bom Bora jogo Faz a boa Chegar lá no final Ainda não Mais uma conexão A gente Chega lá Boa Chegou Olha pra onde se Olha pra onde se Caraca Agora o jogo conecta Pelo menos mais uma vez Essa cara É galera Hoje o dia Não tá fácil Pagou 123 o bônus Tá certo que veio dois seguidos Mas Não foi suficiente Dois Será que vem mais um Será Bora jogo Não veio em Não veio em Infelizmente Não pagou tanto Mas é isso O lote é assim mesmo Acontece E eu vou fazer o que eu sempre recomendo pra vocês Pois o lote tá assim Naquela segurada Volta mais tarde Ou no outro dia Eu vou ficando por aqui Valeu Valeu